Vai fazer o concurso do Pedro II e quer saber o que cai em raciocínio lógico? Então esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática e raciocínio lógico de uma maneira rápida, simples e definitiva, transformando as suas vidas através do método MPP. Nesse vídeo, eu vou comentar o que você precisa estudar de raciocínio lógico pra esse concurso do Pedro II que saiu hoje. Mas antes, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações que assim você vai receber mais conteúdos como esse pro Pedro II pra continuar a sua preparação. Então vamos lá. Aqui eu vou fazer a análise, como eu falei, do edital do Pedro II. Vou comentar as principais informações com vocês e após isso vou falar do conteúdo de matemática. Mas antes, eu gostaria de mostrar pra vocês o caso da Natália, nossa aluna que estudou conosco pro último concurso do Pedro II e continuou pro da UFRJ e arrebentou. Ontem saiu o resultado do CP2. E tive a felicidade de ser 34ª colocada nas cotas raciais. Esse até hoje foi o meu melhor resultado, embora pareça ridículo. Natália, nada é ridículo. É o seu resultado. Você tá vencendo as suas batalhas. Porque nós perdemos e ganhamos para nós mesmos e estamos eternamente em evolução. Então foi uma evolução. Bata palmas pra você, comemora. Eu já falei isso lá pra você na mensagem, mas tô falando aqui novamente, tá? Pois não me garante nada. Fiquei feliz por ter errado somente uma questão da sua matéria. Ou seja, ela praticamente gabaritou a prova. O que para mim, há dois anos atrás, era algo impensável. Olha o lema do método MPP. Fazendo o impossível ser possível. É o nosso lema. O impossível é possível, né? Algo que há dois anos atrás, óbvio, isso foi no último concurso, era impossível. Agora é possível. Decidi me deixar levar por essa alegria e renovar minhas esperanças na prova da UFRJ. Mas não sei antes agradecer a paciência, a dedicação e principalmente a sua didática. Pois como eu já disse, até dois anos atrás eu era uma cega perdida e tiroteio quando o assunto é raciocínio lógico. Professor Renato, boa tarde. Aí ela mandou, né? Isso daí ela mudou e aí ela fez a prova da UFRJ. Professor Renato, boa tarde. De novo, errei somente uma questão da sua matéria na prova da UFRJ, raciocínio lógico. Caminhando para o gabarito e a aprovação. É isso aí, cara. A evolução é constante. Espero, Natália, que você esteja vendo esse vídeo, que faça esse concurso se já estiver no emprego público, melhor ainda. Estou assistindo online a correção no MPP e já sei qual foi meu erro. Melhor nem te falar. Tamo junto, obrigado por tudo. Então, ó, essa é a evolução. Essa é a transformação, galera, que nós falamos tanto na vida dos nossos alunos. Pessoas que achavam que era impossível aprender raciocínio lógico e após o método consegue. Então, o próximo eu tenho certeza que será você, tá? Então vamos começar aqui. Vamos lá? Antes, galera, deixa eu ficar aqui. Minhas redes sociais, meu Instagram, troca o like, sigo de volta. Minha página no Facebook também. Meu Instagram do Marcão. Vamos fazer o Marcão chegar a 10 mil. Página do Marcão também. E antes, ó, aqui embaixo, faz um favor pra você. Clica no link que tem aqui embaixo que tá com o material. Você vai baixar o edital. Vai pegar o edital na íntegra aí. E antes, e também, você vai participar da lista VIP do nosso curso. Nós vamos lançar esse curso do Pedro II. E você vai participar da pré-venda. Ou seja, vai garantir o menor investimento participando da pré-venda. Então não perca tempo. Só baixar o material que automaticamente você já está na lista VIP do concurso do Pedro II. E vai participar da pré-venda. Vai baixar também o edital pra você ver tudo. De repente tu não achou, perdão, de repente tu não achou o edital aí. Tá aí embaixo, tá? Vamos lá pras nossas informações preliminares. Falar sobre isso, tá? Primeiro, qual é? Colégio Pedro II. A banca, comissão própria. Igual o último concurso, amigo. Cargos. Os cargos são assistente de alunos e assistente em administração. Tá? O nível médio. Mas Renato, tem psicólogo. Com essa live aqui, eu vou te explicar o conteúdo de assistente de alunos e assistente em administração. Tá? Psicólogo. Pelo que eu vou te falar aqui, tu já vai entender porque muda um detalhe do assistente em administração. Um ou dois, tá? Nível médio. Número de vagas. Isso a gente vai falar já já também. Tá bom? Devo estar na frente aqui. Deixa eu deixar a sua tela. Número de vagas. Pra assistente de alunos, uma. Mas chama mais. E assistente em administração, 31. Ok? O grande lance é que assistente de alunos no último concurso era nível fundamental. E agora eles mudaram para nível médio. Tá legal? Remuneração. 1.945,07. Mais benefícios que tem. Você vai ver lá no edital que tem os benefícios. Ou seja, esse é o salário base, o início. E se você tem graduação, tem pós-graduação, tem mestrado, o salário só vai aumentando. Tá? Pra assistente de alunos. 2.446,96 mais benefícios, né? Os benefícios são os auxílio alimentação, essas coisas que tem, transporte. Mas, pós-graduação é um percentual do teu salário. Mestrado é outro, doutorado é outro. E sempre aumentando. Ele tem o incentivo à qualificação, que eles chamam. Isso tudo tá no edital baixo, você vai ver tudo detalhado, tá? Pra assistente de administração. Ou seja, salário aqui é muito maior do que esse. As inscrições vão de hoje, 29 do 5 até 30 do 6. Então, não perca tempo. Baixe logo, faça logo a sua inscrição. E pague logo, não deixe para o último dia, tá bom? Porque aí chega no último dia, cai o sistema, cai, acontece tudo, tu não consegue, tá? Ah, mas agora é fim de mês, eu não recebi ainda. Já gera o boleto, vê a data, que sempre é pra frente. E já deixa agendado lá pra pagar. A taxa de inscrição, R$85,00 pra assistente e R$105,00 pra assistente de alunos e R$105,00 pra assistente de administração. Caramba, salgada. Gente, pega aí o de R$105,00 e vê qual vai ser o teu retorno no primeiro salário. Pega R$2.446,96 e divide por R$105,00. Eu garanto que tu vai investir isso e o teu retorno vai ser muito melhor que a poupança. Então, pensa nisso. E sem contar que essa taxa, ela não é qualquer um que vai fazer. Porque todo concurso, eu sempre falo que é um funil. Aqui tá o topo do funil, ó. Funil dividido no início dele, no meio e no fim, né? Deixa eu aumentar isso aqui. Todo concurso é um funil, todo concurso, tá bom? Todo concurso você pensa como um funil. Aqui é o topo dele, aqui é o início, aqui é o meio, tá? Início, meio e fim. Os aprovados estão aqui embaixo. Os aprovados podem ter certeza que quem é aprovado é quem tá aqui. E isso é pesquisa, é no máximo 20% dos inscritos, tá? No máximo, pode ser menos. Exemplo, se eu tenho 100 mil inscritos, aqui no fundo eu vou ter apenas 20 mil, já desceu muito. Que aí conta quem faz a inscrição, quem não estuda, quem não vai. Tudo você tá passando no processo do funil. Você pagou a inscrição, você saiu do topo e foi pro início. Você estudou corretamente, você chegou no meio. Você foi fazer a prova, se concentrou, você chegou no fim. Aí é aprovado. Tem que seguir essas etapas. Todo concurso é assim, tá legal? Então siga isso. Data da prova objetiva, 22 de setembro. Ou seja, estamos hoje 29 de maio. Se você pegar aí, nós temos até setembro. É um tempo muito bom pra você se preparar. Você vai ter todo mês de junho, que tem 30 dias. Todo mês de julho, que tem 31. Todo mês de agosto, que tem 31. Mais 22 dias de setembro. Vamos botar 21. Você vai ter aí 113 dias. Mais 2 dias agora. Vamos botar de maio. Você tem 115 dias de preparação. Gente, pouquíssimos concursos. Olha, você tem aí mais ou menos. Vou botar aqui mais ou menos. Arredondando os 115 dias de preparação. Poucos concursos, pouquíssimos hoje em dia, te dão esse tempo todo de preparação. Então, tá com você, depende de você. Quer ser funcionário pelo segundo? Vem comigo, que eu te mostro como. Vamos lá? Os cargos estão aqui. Assistente de alunos e assistente de administração. As informações, as vagas. Aqui estão assistentes de alunos. Uma vaga. É a galera da classe C. E cargo horário semanal, 40 horas. O salário, como eu falei. E a taxa de inscrição. Assistente de administração, 31. Classe D, né? É de classe D, a parada. E também, galera, a Q, 40 horas. E o salário e a taxa. E psicólogo, uma vaga que é nível superior à classe A. Tá legal? A prova objetiva de todos os cargos é composta disso. 20 questões de português, 10 de raciocínio lógico, 10 de informática, 10 de legislação. E 20 de conhecimento específico. Totalizando 70 questões. Tá legal? Pontos. Você tem que ficar ligado por ponto, tá? A prova, ela tem um total de 100 pontos. Mas aqui, ó. Eu até fiz questão de colocar esse item. Será considerado aprovado o candidato que tiver aproveitamento igual ou superior a 70 pontos. Então, você precisa ter 70 pontos ou mais. 70 pontos ou mais, né? E que não tenha obtido zero ponto em nenhuma das disciplinas. Você tem que ter 70 pontos ou mais e não ter tirado zero em nenhuma. Então, uma coisa bem legal. Então, você tem que ter 70 pontos. É uma maneira de tirar 70 pontos. Vamos supor que você gabaritou o específico. Fez 40. Gabaritou legislação. Fez 60. Sobram 10 pontos pra você fazer aqui. Óbvio que isso, você vai estar aprovado. Classificado que será diferente. Será classificado. Agora, se tu vai ser aprovado e tal, qualificado, não. Mas é uma maneira. Só que não adianta. Você tem que estudar tudo, cara. Tem que estudar tudo. E uma das matérias que é o diferencial em qualquer prova está aqui. Raciocínio lógico e quantitativo. Daqui a pouco eu vou falar com você onde você consegue assistir a correção que nós fizemos da última prova. Mas vamos lá. Conteúdo programático. Chegou a hora. Vamos falar sobre o conteúdo programático. Eu separei aqui o da classe C, assistente de alunos, né? O conteúdo que é menor, tá? Raciocínio lógico e quantitativo. Assim, o fato dele botar raciocínio lógico, botou quantitativo, pessoal. Deixa eu ver aqui como é que tá. Ainda tá ficando na frente. O fato dele ter falado raciocínio lógico e quantitativo, pessoal. A galera olha raciocínio lógico e fala, ah, tem matemática, cara. O que vai definir se cai matemática ou não não é o nome. Sim, o conteúdo que se encontra no edital. Vamos aprender. Raciocínio lógico. Lógica de argumentação. Vou até botar aqui de amarelo. Lógica de argumentação. Lógica das proposições. Uso dos conectivos. Tabela verdade. Estrutura lógica. Olha só. Essa primeira parte de amarelo aqui, galera. Essa primeira partezinha de amarelo. Você tem que estudar toda a parte de proposições. Você vai estudar toda a parte de proposições. Vou aparecer aqui enquanto eu não tô lá embaixo. Quando eu chegar lá embaixo, eu monto. Você vai estudar toda a parte de proposições. Proposição simples, composta. Vai estudar tabela verdade. Tabela verdade. Isso tudo cai. Na última prova caiu. Vou falar com você onde você consegue ver. Tabela verdade. Vai estudar negações. Tudo bem? Vai estudar equivalências. Tá legal? E vai estudar argumentos. Essa é a parte. Ou seja, isso que tá escrito é isso tudo que você tem que estudar. Mas uma coisa tá ligada à outra. Você estuda proposição simples, já estuda a composta. Uma coisa é ligada à outra. Proposição simples, estuda a composta. Depois vem a tabela verdade. Depois vem a negação. Depois vem a equivalência. Por isso é o argumento. Essa é a ordem que tu vai estudar. Lá no nosso curso vai ter tudo isso nessa ordem bonitinha. Aí vem essa segunda parte aqui que eu vou botar de verde. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Essa parte aqui é a parte de associações lógicas. Verdades e mentiras. Que é essa parte. Sempre que você bater o olho nesse conteúdo, estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Associações lógicas, verdades e mentiras. Esses probleminhas lógicos que falam que cada um tem uma ocupação. Depois fala fulano não é namorado de ciclano e tal. Já deve ter visto esse probleminha. É isso. Aí depois vem, galera, essa partezinha aqui que eu vou botar de laranja. Diagramas lógicos, galera. Diagramas lógicos está ligado, está diretamente ligado a essa parte de argumentos. São os argumentos onde aparece o todo, o algum e o nenhum. Tá legal? Essa parte. Beleza. Isso é raciocínio lógico. Essa é a parte do raciocínio lógico. Ok? Agora entra a matemática, que ele bota assim. Dois. Raciocínio lógico matemático. Aí é matemática. Tu vai ver que tudo aí é matemática. Não tem jeito. Vou botar aqui de azul. Operações com números reais. Tá legal? Operações com números reais. O que é isso? O que é isso, gente? Perdão? Você vai aprender todos os números. Naturais, inteiros, racionais, irracionais e os reais. Fração, potência, essas coisas todas. Estão aí dentro. Tá legal? Aí depois vem razão e proporção. Aqui está bem claro, né? Razão e proporção. Questão que te dá razão. Qual o mantra do Família MPP? Questão que te dá razão. Coloca o cá que vem a solução. Regra de três simples e composta. Tá bem claro. Juros simples e juros compostos. Porcentagem que não poderia faltar. Relação entre grandezas, tabelas e gráficos. A parte de tabela e gráfico está muito ligada à razão e proporção. Sistema de medidas usuais. Você saber transformar de quilômetro para metro, essas coisas. Resolução de situações de problema envolvendo raciocínio lógico matemático. Ou seja, resolver, resolução de situações de problemas envolvendo tudo isso que ele acabou de afirmar. Então esse é o edital de assistente de alunos. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se ficou claro, dá uma olhada aí. Comenta aí. É uma estreia, mas você tem como falar aí. Tá legal? Então esse é o de assistente de alunos. Agora nós vamos ver o de assistente à administração. Que tem tudo isso e mais um pouco. Os editais são parecidos. Acrescentam alguns assuntos. Vamos lá, eu vou marcar até com a mesma cor para você se ligar. Então vamos lá, deixa eu ver aqui se eu sair da frente. Vou sair da frente aqui. Deixar para você ver. Tá legal? Então vamos lá. Voltei. Simbora lá. Próximo edital. Próximo edital. Tá aí. Quando chegar lá embaixo eu vou sair. Repara uma coisa. Aqui foi amarelo, né? Raciocínio lógico e quantitativo. Raciocínio lógico. Toda parte. Lógica de argumentação. Analogias, inferências, deduções e conclusões. Mesma coisa do de cima, tá? Ele só detalhou mais. Porque no momento que ele bota a lógica de argumentação já tem isso tudo. Tá bom? Lógica das proposições. Uso dos conectivos. Tabela verdade. E equivalências. Mas no outro não tem equivalência, Renato. Mas você vai estudar porque eles botam. Aqui ele só está detalhando mais, tá? Não tem jeito. Equivalências. Tá legal? Primeira parte é igual a essa amarela. A segunda parte é igual a essa verde, tá? Essa verde que eu falei. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Tá igual. A terceira tu já sabe que é associações lógicas, verdades e mentiras. Igual, edital. Próxima parte de laranja aqui, ó. Diagramas lógicos, ok? Diagrama lógico. Você já sabe argumento todo, algum, nenhum. E agora, resolução de situações de problema envolvendo raciocínio lógico. Isso daí é falar. Vai cair problema disso, que tu já sabe. Tá bom? Agora vamos lá. Falar do próximo. Próximo. Raciocínio lógico matemático. Operações com números reais. Mesma coisa que eu acabei de falar com vocês, né? O que há? Frações, as operações. Aqui que é algo novo, ó. Que não tá lá. Mas já tá subentendido. Mas assim, não tá, né? Radiciação e potenciação. Não tava escrito lá em cima. Ah, mas isso não vai cair na plaza de assistente? Na minha opinião, pode cair. Porque radiciação e potenciação já está em operações com números reais. Mas ele não botou. Mas aqui ele tá detalhando mais o assistente de administração. Tá legal? Então, assunto novo. O que é radiciação e potenciação? Você saber as propriedades de potência, de radical, essas coisas. Tudo bem? Razão e proporção. Já tava lá no outro. Deixa eu botar de azul. Razão e proporção. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros simples e juros compostos. Que já tá ali. E agora vem uma parte nova. Tô botando aqui o que é novo, né? Arranjos, permutações, combinações e princípio aditivo. O que é isso, Renato? Análise combinatória, tá bom? Isso daqui é a análise combinatória. OK. Análise combinatória. Deixa eu tirar aqui que saiu, né? Não saiu direitinho. O que é isso? Deixa eu botar aqui pra você. O que é isso? Tum. Aqui fica melhor. Análise. Eu sei que minha cabeça tá na frente. Mas eu vou mudar agora. Você vai ver melhor. Análise combinatória. OK. Essa parte é a análise combinatória. Tá legal? E aqui embaixo, outra parte nova. Tá? Outra parte nova. Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Essa parte aí, galera, eles gostam de botar. Às vezes eles nem botam. Só que o que acontece? Problemas aritméticos já tá tudo ali. Na parte de radiciação, razão, proporção. Essas coisas. Tá? Geométricos. Aí ele pode botar tudo relacionado a geometria. Áreas. Essas coisas todas. Eu acredito muito em áreas. Tá? No último edital tava igual a esse. Não caiu. Mas eu acredito muito de áreas. Mas você já sabe. Problemas geométricos é a parte de geometria. OK? Problemas matriciais. É a parte de matriz. Matriz. Determinante. E sistema. Sistemas lineares. Tudo bem. Eu acredito que não cai. Mas assim. É essa parte que vocês têm que estudar. Então. Esse é o seu edital. É isso que você tem que estudar. Tá legal? Então essa análise aí. Espero ter ajudado vocês. Não acabou não. Fica aí. Eu vou voltar pra falar com vocês. Tá? Então simbora. Dá o teu print. Anota isso aí. Vamos lá. Uma mensagenzinha aqui no final. Vou voltar aqui pra aparecer com vocês. Então é só gente. Essa foi a análise do nosso edital. Espero que tenha ficado claro. Que você tem que estudar. E agora. acompanha aqui que nós vamos ter várias dicas pra esse concurso. E aqui embaixo. Tem o link da correção da última prova. Aqui na descrição do vídeo. Perto de onde você baixou o material. Tem o link da correção da última prova. Você vai clicar. E vai assistir a correção da última prova que nós fizemos nesse concurso. Mas calma. Por quê? No método MPP. Nós ensinamos o que nós chamamos de R. R. O que é R? É estudar. R é estudar. Revisar. E exercitar. Ok? Estudar. Revisar. E exercitar. Ou seja. Você vai acabar de fazer. Vai baixar aqui. Vai clicar aqui. Vai ver a prova. Você está indo pra última etapa do processo. Você está indo pro exercitar. Então veja a solução. Com carinho. E pense. Pô. Eu não estudei nem revisei ainda. Eu preciso de um acompanhamento pra estudar. Revisar. Tá legal? Então acompanhe isso aí. Nós vamos começar as nossas dicas a partir de amanhã. Vamos ter dicas aí. E vamos marcar. Amanhã eu já vou falar com vocês. Qual vai ser o dia do nosso aulão da semana que vem. Pro concurso Pedro II. E importantíssimo. Clique aqui embaixo. E participe. Entre. Baixe o edital. E entre automaticamente na nossa lista VIP. Tá? Se você chegou até aqui. É porque você está de parabéns. E merece escutar isso. Lista VIP. Pro concurso do Pedro II. Tá? E assim você vai participar da pré-venda. Do lançamento do nosso curso. Tá legal? Então você vai participar da pré-venda. E vai garantir o teu melhor investimento. Pra você ter o método MPP na entrega. E isso aqui. O mais importante. Estudar. Revisar e exercitar. Que o curso é todo trabalhado assim. Você vai ver a gente falando lá na introdução ao curso. Show de bola? Beleza? E pra finalizar. Você chegou até aqui. Uma frase. Nossas vidas são definidas por oportunidades. Mesmo as que perdemos. Então olha só. Você está diante de uma grande oportunidade. Concurso do Pedro II. E uma maior ainda. De você alcançar o resultado que a Natália alcançou. Lá do início. Estudando conosco. Errou uma questão na prova do Pedro II. Fez a prova do FRJ. Que foi logo em seguida. Errou uma novamente. De dez. Então. Lembre-se. As nossas vidas são feitas por oportunidades. Mesmo as que perdemos. Não perca essa oportunidade. Tá? Não deixe pra depois essa oportunidade. Entra na Leaf Chavip. Fique olhando o seu e-mail. Porque vamos enviar pro seu e-mail. O link da pré-venda. Então gente. Não perca essa oportunidade. Que eu tenho certeza. Que lá na frente você vai falar. Pô. Se eu tivesse feito ali. Eu poderia ter alcançado o mesmo resultado da Natália. De dez. Errar uma. E muita gente vem pra gente. Fala. Pô. De dez eu acerto uma. Depois do método. De dez errar uma. Show de bola. Vamos fazer o impossível ser possível. Gente. Muito obrigado a todos. Tamo junto nessa batalha aí. Valeu gente. Um beijo. Até lá.